Um sofá, presta atenção, Lombardi, um sofá pode ser a prova que faltava para mostrar que está rolando um teretetê entre dois famosos. Esse é o sofá? Esse é o sofá. Presta atenção no sofá, gente. Ô Lombardi, grava bem o sofá. Esse aí, hein? Sofá verde. Presta bem atenção no sofá, porque depois não vai adiantar falar que não viu o sofá. Olha lá, é o sofá. Olha só, essa foto é a foto da sala de um famoso. A sala de um famoso, muito famoso. Eu conheço essa sala. E aí, a gente percebeu que uma famosa estava frequentando o sofá verde. O sofá desse famoso. Não, não, eu comprei o chum. A gente falou com ela, ela desconversou, disse que não, que não é assim, que não estava lá. Só que aí, Keyla Jimenez tem uma foto para mostrar. No sofá? Tem uma foto. Tem uma foto do dono do sofá e tem uma foto da moça famosa. no sofá. E tem depois uma outra coincidência. Eu fiz uns testes aí, duro. Olha lá. Famosa. Essa é a famosa. Enche a tela só com a foto da famosa, por favor, para que as pessoas percebam o que está ao fundo. Olha lá, atrás dela está o sofá verde. Esse sofá meio de... É veludo, gente. Eu sei lá o que é aquilo. Ah, se esse sofá falasse... De nada. É... A galera estava desconfiando desses dois, mas o sofá... O sofá é grande, hein? O sofá é grande. Keila, você vai revelar agora ou depois? Eu vou revelar agora, Gotina. Agora. Não tem ninguém. Agora, não tem ninguém. Vamos contar. Vai. Bom, a famosa que está aparecendo nesse sofá... Primeiro de quem é o sofá, vai. Ah, peraí. Primeiro conta quem é o famoso. Tira essa foto. O dono do sofá, gente. O dono desse sofazão verde. O dono do sofá é o Eduardo Costa. Olha o sofá verde com o Eduardo Costa. Almofadas verdes. Várias famosas devem conhecer esse sofá. Eduardo Costa, sentado no sofá verde. É dele o sofá. E aí começou a aparecer uma famosa nesse sofá verde aí. Meu Deus. Agora, mais recentemente. E alguns comentários nas redes sociais deles. Dele e da famosa. Ela recebeu um buquê de rosas e ele mandou um coração. Ela respondeu com coração. Paquera. E ela apareceu em outro pedaço da casa dele, Gotino. Não foi só no sofá, não, hein? Aonde? Quem é? Quem é? Quem é? Quem? Quem? Preta Gil. Não, que Preta Gil? Errou! Preta Gil é casada, gente. Você está louca? Eu não, não. Posso contar? Pode. É a Nádia. Nádia? A Nádia é a pessoa, gente. Mentira! A Nádia. Olha lá no sofá verde. Olha lá. No mesmo sofá. Muito parecido, né, com a do Eduardo Costa. Inclusive, a parede é igual. Será que ela não comprou? E a gente tem mais uma à prova. Tem uma... As coincidências não acabam aí, não, Gotino. O que você tem mais? Temos imagem de Nádia numa sacada que é igualzinha à sacada da varanda do Eduardo Costa. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. Cadê as imagens da Nádia na varanda? Fazendo um story. Estava lá. E o pessoal falou, olha que coincidência. É muito parecida a imagem da varanda. Olha lá, olha lá. Nádia na varanda. E a varanda é a varanda do Eduardo Costa. E o Eduardo na varanda... Ah, olha lá. Olha lá. O guarda-corpo ali é igual. É, tá todo mundo achando que é a mesma varanda. E ele andou ciscando também nas redes sociais dela, né? Andou, mandando coração, elogiando o cabelo novo da franja. A Nádia, que teve aquela separação, que eu chamo de separação de vampiro, né? Porque o cara acordou de madrugada, fugiu. E se mandou, né? Tirou todo o dinheiro da conta dela. Foi embora, né? O D-Black acordou de madrugada, fugiu. Assim como o Gustavo Lima. Eles lançaram uma moda de se separar de madrugada, né? Acorda, avisa a pessoa e vai embora. Toma cuidado então, hein? Olha essa postagem, olha essa postagem da Nádia. Olha lá. Não olhe para trás, não é para lá que você vai. E aí, quem comentou? Mandou um uó. O que é isso? Como é que lê isso em português? Uó. Você está muito bonita, uai. Quento não. Eu vou ter que cantar para você. Tá rolando, hein? Tá rolando. Tá rolando um amizade aí. Tá rolando. Tá rolando. Mas vem cá, ela não está solteira? Ela está aqui. E o Eduardão está solteiro? É, a última vez que eu tive uma notícia. Ele andou ciscando lá com Antônia Fontenelle, né? Mas não assumiu nada. A última mulher assumida dele foi a Vitória Villarim, né? Que ele assumiu mesmo um relacionamento com a Vitória. Que também não se conformou, porque a Vitória também deu um chega. Se mandou, né? Você sabe que os amigos da Nádia... Bom, eu torço pelo casal, que vai ter bastante notícia para a Venenosa. Você é, né? Isso, é verdade.